Na verdade, as equações que estamos prontos a discutir são organizadas em dois grupos. Existem duas teorias que buscam explicar o controle de peso, basicamente temos a hipótese do ponto fixo, a hipótese do ponto de acomodação. A diferença é o fato de que no ponto fixo, a ideia é de que temos um ponto fixo, que o seu corpo tenta manter o peso, e qualquer mudança faz com que os seus tons de peso fixo. E o ponto de acomodação diz que, na verdade, o peso pode mudar, esse é o equilíbrio, onde o peso para um equilíbrio entre corpo e hábitos. Por exemplo, hábitos alimentares. Matematicamente, somente duas equações mudam, o modelo matemático é o mesmo. Essa também foi uma das minhas motivações de fazer o controle ótimo, porque na verdade acontece. Como ponto fixo, a gente diz que temos um ponto fixo, então no caso, aplica-se, foi aplicado o controle PI, controle proporcional e integral. No caso do ponto de hipótese de acomodação, temos que é um equilíbrio entre o corpo e meio ambiente, ou seja, aplicado o sistema dinâmico, e o equilíbrio, que o sistema dinâmico acha, é o peso, o peso que a pessoa, em teoria, vai ter. No entanto, como será visto, acontece a mudança de duas equações de um para o outro, ou seja, dessa para essa temos equações que não são mudadas. A ideia é a vantagem de controle ótimo, que não é necessário mudar essas mudanças de equações. É somente necessário fazer uma formulação própria, e é somente isso, não é necessário nenhuma mudança pesada, é do sistema com efeito usando o controle OPI. Isso se explica baseado no fato de que leptina é a justa posta para simular a diferença entre as hipóteses, ou seja, as duas equações que são mudadas, são mudadas porque são equações que usam leptina como ponto de apoio. Como a leptina, na verdade, até zoativa de que leptina é a forma como o corpo usa para mudar peso, ou seja, as duas equações possui o leptina e muda somente como o corpo reage, como a leptina controla o peso. Esse que foi o caso, ou seja, o que eu estou dizendo mais amante aqui é o que eu tenho repetido desde o início. Se você usar outras técnicas, outras formas de formulação, teriam-se alterações entre as duas, para poder testar as duas teorias, teriam-se mudanças diferentes. Como tínhamos discutido até o momento, existem duas teorias para explicar o peso, para explicar o peso, temos tanto a teorias do ponto fixo quanto a teorias do ponto de acomodação. A diferença está no fato que o ponto fixo assume que temos um valor, uma linha, um valor único, no qual o peso tendo a respeitar, ou seja, um ponto de referência mais um ponto de referência forte, ao passo que o ponto de acomodação diz que temos um equilíbrio entre ambiente e hábitos da pessoa. Cada uma das hipóteses pode ter o seu próprio valor, por exemplo, do ponto de vista fixo, diz que o corpo é feito do ponto de vista fixo, exato, e sabe-se que qualquer pessoa que passa por uma dieta totalmente calórica irá ganhar peso. Qualquer pessoa que passa por uma dieta totalmente fraca irá perder peso, tudo é questão de existência. Isso faz com que, no caso, a ideia de dieta não existe no ponto fixo. O ponto fixo diz que o corpo é feito do ponto fixo e basta. Nesse sentido, seria assim, do ponto de vista em palavras-lugares, e palavras-lugares e direto seria se você é uma pessoa de alto peso, será uma pessoa de alto peso, não tem o que fazer. Mas o ponto de acomodação diz que é o oposto, que tudo é questão de hábito e ambiente. Mas sabe-se que algumas pessoas têm mais tendência a ganhar peso, outras tendências a ter pessoas que eu mesmo afundesse. Atualmente eu estou com peso tranquilo, mas sou bem mais pesado do que antes. Mas durante, vamos dizer, grande parte da minha vida, eu tinha um peso estável, era exato. E eu sempre me alimentei com todo tipo de alimento, nunca tive restrição de alimentação, nunca tive preocupação com gordura, nada disso, nunca ganhei peso. Mas atualmente eu comecei a ganhar peso, e por mais que eu tenha que fazer dieta para perder o peso, eu ganhei e não consigo, ou seja, temos que fazer o seu de poder estar certa e errada. É isso que faz, e na segunda parte desse artigo referência, que não é o artigo que fala, o artigo referência desse trabalho, eles tentam juntar as duas teorias, mas eu acho que não foi tão, não houve tanto sucesso. Eu acho que existem, até mesmo porque o fato é que atualmente existem novos hormônios, como grelina, sendo estudados mais intensamente, e isso seria interessante levar em consideração. Então, seja, nessa parte vamos concentrar na hipótese do ponto de acomodação. Então, essencialmente, a hipótese contra acomodação advoca que controle de peso, o etabolismo da função de interação entre o organismo e o meio ambiente. Conteu o calor de alimentação. Caso você não esteja familiar com o conceito de sistemas dinâmicos, mas sistemas dinâmicos geralmente falam que todo sistema possui um equilíbrio, que seja, por exemplo, que pode ser equilíbrio, e existe várias formas de chegar ao equilíbrio. Pode ser chamado de focos, pode ser chamado de nodo, ou seja, em torno do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um ponto no qual, matematicamente falando, a derivada é igual a zero, ou seja, todas as derivadas é igual a zero, ou seja, não existe nenhuma força que mova o sistema. O sistema está em equilíbrio. O sistema é produzido pelo tecido gorduroso, mas também é produzido em outras partes, como o sistema é produzido no estômago, é produzido, e existem em outras partes que produzem, na verdade, não tem nenhum todo, até mesmo o tecido, na verdade, é produzido principalmente pelo tecido gorduroso branco, ou seja, tecido branco, tecido gorduroso branco, e também é produzido pelo tecido marrom, mas existem outras partes também que produzem em menor quantidade. Basicamente, de forma simples, como a leptina, a leptina é produzida principalmente pelo tecido adiposo branco, ela cai na corrente sanguínea, chega ao cérebro e controla o apetite, por exemplo, isso pode evitar que você coma um sanduíche a mais, um sanduíche a menos, ou seja, mas deve estar atento que a leptina produz dinâmica lenta, produz dias, semanas e efeitos dela, a grelina, que é realmente o hormônio sem estudar, produz dinâmica rápida, então esse é um ponto-chave de dar uma consideração. Nesse artigo, no artigo principal, que eu estou usando como referência, no artigo principal, que eu estou produzido bem antes, em 2002, os autores usam leptina como tudo, ou seja, como controle do apetite e controle do metabolismo, ou seja, apesar de que não usam, como se dizer, o artigo, o modelo leptina não é feito para ser estudado em, para ser estudado em curto prazo, que nesse caso, o curto prazo seria, por exemplo, horas, a grelina funciona em horas, a grelina, ela, basicamente, se você tiver, por exemplo, aqui, por exemplo, seria, por exemplo, uma refeição, uma refeição, ela vai subir e descer, ou seja, ela vai subir, aproximadamente, de uma a duas horas antes da refeição, e vai cair de uma a duas horas depois da refeição, ou seja, a grelina tem uma, uma correlação positiva, muito forte, extremamente forte com a refeição, com os horários de alimentação, que não é o caso da leptina, a leptina, ela produz uma, uma correlação muito forte com a última refeição do dia, que tende a subir, subir até o fim do dia, e algumas pesquisas mostram que este pico, que acontece no final do dia, muda, se o caso, a pessoa mudar os hábitos alimentares, que tem, com relação à última refeição, ou seja, a correlação é muito fraca, mas, aparentemente, existe a correlação entre leptina e refeição. Agora, vamos...